Começou hoje o projeto Capacita, que oferta mais de mil vagas em cursos gratuitos. As aulas serão ministradas de forma presencial nos turnos da manhã e noite no Unissal, o Centro Universitário Maurício de Nassau, aqui em Aracaju. O repórter Vinícius Messenas vai trazer todos os detalhes sobre esta oportunidade, né Vinícius? Boa noite pra você, boa oportunidade. Boa noite pra você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal do Estado. Olha, pois é uma oportunidade única, né? As aulas desse projeto deram início no dia de hoje e vão seguir até o dia 27. Estão mais de mil vagas sendo distribuídas aí nesses 22 cursos, uma oportunidade que são cursos abertos para todo o público e a ideia é justamente essa, né? É estimular, incentivar cada vez mais o conhecimento para toda a população sergipana. A gente vai entender um pouco mais agora sobre esse assunto com a reitora aqui da Uninassal, a doutora Silene Andrade, já está aqui comigo. Doutora Silene, boa noite pra você, bem-vinda aqui ao Jornal do Estado. Quero saber como é que está funcionando, né? Essa dinâmica de aulas, 22 cursos, mais de mil vagas, bom demais, né? Muito bom. Primeiro, boa noite a Giovanna e todos que assistem aí o Jornal do Estado. É exatamente isso, Vinícius. Então, mais de mil vagas em 22 cursos. Esses cursos fazem parte do projeto Capacita, que é um projeto oferecido aqui pela Uninassal todo semestre. É um projeto da extensão e da responsabilidade social que a instituição tem, onde a gente tem aí a oportunidade de qualificar as pessoas, de capacitar no período de férias. Então, são os professores da graduação que não estão de férias, né? Só os alunos que estão nesse momento e cursos nas diversas áreas do conhecimento, né? Da área de saúde, da área de gestão. Então, uma oportunidade pra aproveitar o tempo e se qualificar, que eu acho que é o mais importante nesse momento que nós estamos aí, né? Com grandes dificuldades econômicas, nada melhor do que aproveitar essas oportunidades e se qualificar. Isso mesmo que o curso, o projeto, ele é desenvolvido justamente em janeiro, em julho, nesse período de férias aí. Agora eu soube que são vários cursos. Tem alguns aqui, ó, tem exercício físico, primeiros socorros, psicologia, tem da área de TI também. É uma variedade muito grande, né? Exatamente. Aqui atrás, né, nós estamos nos laboratórios de informática. Hoje já começou com a área de análise e desenvolvimento de sistemas. Então, esse curso oferecido hoje é da área de Wi-Fi e crimpagem, crimpagem de cabos. Então, nós sabemos a importância que hoje a tecnologia da informação tem e o quanto a gente tem uma carência de profissionais. Então, de repente, aqui a gente tem pessoas que já são da área e que podem estar se atualizando ou pessoas que estão descobrindo e querendo se inserir nesse mercado, não é? Agora, Ciline, esse ano vocês têm essa parceria com o Sebrae, uma oportunidade justamente pra essas pessoas estarem criando, incentivando cada vez mais as micro e pequenas empresas aqui no estado também, né? Também. Então, essa é a novidade dessa versão Capacita 2022.2, a parceria com o Sebrae. Então, são diversos cursos que vão ser na próxima semana com o Sebrae, desde marketing pessoal, como empreender, né? Então, isso é muito importante, a gente sabe, começar um negócio, né? E a gente falava mais cedo, um dos cursos que nós temos aqui é elaboração de xampus e sabonetes. Pronto, a pessoa vai aprender a fazer, mas como é que ela inicia o trabalho? Como é que ela empreende? Como é que ela divulga o seu negócio? Como é que ela se posiciona frente àquele empreendimento que ela está investindo ali? O tempo, a energia dela, né? A produção daquele material. Então, é uma gama de cursos, né? Nas diferentes áreas do conhecimento, que também é uma possibilidade da pessoa se aproximar de uma instituição de ensino. Então, é conhecimento, é capacitação e é oportunidade de descobrir. Olha, eu tenho, acho que uma afinidade com essa área, então também é uma oportunidade de conhecer e, de repente, começar na graduação. Doutora, muito obrigado, tá? Pela sua participação, eu agradeço. As pessoas que estiverem interessadas, basta entrar no site de vocês aqui para se inscrever só rapidamente, que o nosso tempo é bem curtido. Pronto, inscrições no site extensão.uninasal.edu.br. Inscrições gratuitas. Até dia 27 da tempo. Obrigado, tá? Pela participação. Gilvan, é com você. Bem, Vinícius, muito obrigado. Boa noite aí para vocês. E veja depois do intervalo a previsão do tempo para amanhã em Sergipe e também...